E vamos, meus amores, de mais um incentivo pra você que quer começar o próprio negócio. É aqui nessa loja de hoje. Eu tenho produtos a partir de quanto, Karine? Gente, a partir de R$10,00, que são o quê, ó? Bermudinhas, tá? E o legal é que a loja é especialista no masculino, mas também eu tenho kit casal aqui, ó, para os homens e para as meninas, né? Eu estou diretamente com a proprietária. Oi, pessoal, meu nome é Tainara e hoje a gente tá aqui pra apresentar os produtos da loja pra vocês. E vamos começar aqui, Tainara, então, com o primeiro modelo, que agora é novidade aqui pro canal, né? Você tá trabalhando agora com infantil também. Isso, o pessoal tava pedindo bastante, né? O short infantil, ele é no tectelzinho grosso, ele não é aquela bermuda que descostura, tá? A costura dele é bem reforçada e vem com o bolsinho atrás. Gente, coisa mais linda, né? Isso, e a gente tem variedade de estampa e tem do P ao GG. O GG veste qual idade? Veste um dois anos e o GG vai vestir um dez anos. Ah, que legal, até dez anos então, né? Olha isso aqui, ó, todo no desenho. Gente, a costura dela é muito boa, bem reforçada. Não é aquele tectel pra rasgar fácil, não, né? Olha essa costura aqui, ó, três costuras, o fundo também. Então, é uma peça, assim, ó, de dez reais, que é pra durar muito tempo, né? Isso, pra criança usar bastante, brincar. Ainda mais que criança corre muito. Isso, faz bastante bagunça. Agora, uma bermuda dessa aqui dá pra vender por quanto? Dá pra vender aí por uns vinte, vinte e cinco reais. Dá pra ter o dobro do lucro em isso, tranquilo. Gente, dá pra ganhar dinheiro, viu? Agora eu tenho aqui, ó, tô vendo que esse aqui é o tamanho P, já é pra adulto, né? Isso, esse aqui já é o adulto, uma peça mais basiquinha. Ele é três bolsos, costura reforçada também, cordão. E o bolso dele é fundinho, tá? Ah, legal, bolso verdadeiro mesmo, né? Gente, esse tectel aqui, ó, o liso, como ela falou, tem no estampado, no liso também. E ele tem qualidade, realmente é bem grosso, mas é muito confortável, né? É, ele é confortável. Gente, qual o preço desse aqui? Esse aqui, ele é doze reais no atacado. Do pé é o GG. Até o GG é doze? Até o GG. Gente, não vai mudar o preço. E o teu GG, vai de qual numeração? O GG vai vestir um quarenta e quatro, porque eu não gosto de roupa muito apertada, né? É, pra ficar soltinho, né? É, a gente indica um quarenta e quatro. E o legal aqui, ó, desses shortinhos, é que eles combinam não só pra ir pra praia, pra academia, combina com tudo, né? Dá pra usar uma camisa. Exatamente, é uma peça básica, né? Essa aqui tá de quanto? É doze reais também. Doze também, gente. Só que é opção de cores. Olha, muito barato, tá? Você trabalha com mais ou menos quantas cores aqui? Glisa, a gente deve ter umas seis a oito cores. Mas estampado tem muito, né? Tem, bastante estampado. Gente, falando em estampado, olha só essa outra opção aqui. Já mudou aqui na frente, né? Isso, esse aqui já é o Tectel Grosso Short Praia, né? Que ele é o estampadinho. A gente tem bastante variedade de estampa. Ele tem aqui o ilhós, ele tem cordão também. Ah, legal. Dá pra regular, né? Isso. Todos dá pra regular, viu, gente? Três bolsos também, costura reforçada. Olha que legal. E esse tá quanto? Esse tá quinze reais no atacado do P.L.GG. Quinze reais. Esse dá pra revender de trinta e cinco, né? Dá, tranquilo. Gente, e olha que tem gente aqui na quarenta e quatro que revende um desse de trinta e cinco, de quarenta, né? Isso, porque é uma peça bacana ela. E muito barata, tá? Olha, sabe por que ela vende tão baratinha? Você é uma distribuidora, né? Isso, a gente é atacadista, né? A gente passa por um preço bom pros lojistas conseguirem revender e sempre comprando. O foco é atacado, né? Isso, é atacado. Agora aqui, gente, é o mesmo modelo esse? Isso, o mesmo modelo, só que é outra estampa. Que a gente tem personagem, tem bebida, tem bastante variedade. Aqui o que não falta é variedade, né? Isso. Agora vamos falar da forma de pagamento pro meu seguidor que tá assistindo, querendo comprar, como que funciona o online? A gente recebe transferência bancária, Pix, depósito, cartão online, a distância. A forma que fica melhor pro cliente, a gente tá se adequando. Gente, ainda passa cartão, né? Que pouca gente faz isso. Então você ajuda todo mundo, né? Isso, não tem desculpa pra não comprar. Não tem desculpa. Agora, continuando, eu tenho esse aqui. Qual que é esse tamanho? Esse aqui... Ele é o maior, né? Não, esse aqui, ele é o P. Ele é o P. Gente, o tamanho dela é padrão, então, né? Isso, é padrão. Não é aquele P pequenininho. Não, esse P aqui é um P tradicional. Ele veste um 36, 38. Olha, e esse aqui é aquele pretinho que não pode faltar, que combina com tudo, né? Isso. Vou pegar essa outra peça aqui, que ela é mais clara, dá pra explicar melhor. É um reforço que tem nas costuras aqui, ó. Ah, legal. Então não tem perigo de rasgar essa parte aqui, né? Isso. E o bolso é diferente, o recorte dele. Isso, é diferente, é fundo, não é aquele bolso... Rasinho. Isso. O silk dele é refletivo. Ah, que legal, gente. Essa cor aqui tá maravilhosa, né? Ele tá muito bonito. Esse aqui, não sei se dá pra ver pelo vídeo, mas ele tem um brilho diferente, né? Isso, ele é uma peça muito bem acabada. Esse aqui tá quanto? Esse aqui tá R$15,00 na tacada. R$15,00 também, né? Do Belgegê. Agora, esse listrado aqui o pessoal gosta, né? Gosta, eles gostam muito do listradinho. Ele é uma peça também com a costurinha reforçada, o bolso fundo, o cordão grosso, o elástico dele também é grosso, bordadinho embaixo. Ah, esse aqui já é bordado, né? Isso, é uma peça com ótimo acabamento e sai muito bem esse listradinho. Esse aqui vai ser quanto? Esse aqui sai R$16,00 no atacado. E tem qual numeração desse? Esse aqui do Belgegê também. Até o Belgegê? Gente, e o legal é que tem vários tipos de tectel. E esses aqui, eles são bons, né? Não é aquele fininho, não. Não tem transparência. Seca rápido também, né? Seca rápido, dá pra todo tipo de local. Agora, esse aqui é estiloso, né? Esse aqui, ele é o com recorte. A costura dele também é reforçada. E ele tem o cozinho de borboleta, que é um cozinho diferenciado. Pra quem procura uma peça mais diferenciada, né? Tem o silky refletivo também. E ele vem nesse modelo de recortes. Agora, para os homens que gostam aí de estilo, essa peça aqui, né? Essa aqui tá quanto? Esse aqui sai R$16,00 no atacado também. R$16,00 esse, gente? Um do Belgegê. Esse aqui dá pra vender até de R$40,00, né? Isso, e a forma dele também é ótima. Porque o GG dele vai vestir um R$48,00. Até o R$48,00? Tranquilo. Esse GG veste. E fora que ninguém encontra nesse tamanho, mas aqui tem, né? Tem, aqui tem. Olha que bom, atende todo o público, então. Agora, esse também tá muito bonito, né? Já mudou a cor, né? Isso, a gente tem variedade de cor, de modelo. Porque tem um que gosta de uma cor, de outra, e aí tem opção pra todo mundo. E o cliente pode variar o pedido dele. Aqui não é na grade, né? Não, pode variar pedido, tamanho, da forma que ficar melhor. Gente, olha só essa peça aqui, ó. Toda florida, né? Essa aqui. Isso, essa aqui é floral com elastano. Ela já é um pouquinho mais comprida, ela é bermudinha. Ah, é verdade, ela é maior. Isso, três bolsos também. Toda reforçada, cordão. O coso é grosso. Ela é aquela peça bem molinha pra quem gosta de entrar na piscina, sai e o secou. Esse aqui é mais molinho esse, bem diferente, né? É, ele é mais molinho e com elastano, que a gente também tem variedade de estampa deles. Agora, esses daqui estão de quanto no floral? Esse aqui tá 17 no atacado. 17 no atacado, também vai até o GG? Até o GG. Até o GG desse aqui. Agora, vamos mudar aqui o estilo, gente. Olha esse tecido aqui, o tanto que ele tem um brilho diferente, né? Isso, esse aqui é o tecido chimpa flanelado, que ele tem uma flanelinha por dentro. Mas assim, não é grosso, não é muito quente. Dá pra aquecer também, né? Isso, aí ele tem o bolsinho com zíper, tem o silk refletivo e tem o cordãozinho também, aqui por dentro. Tudo pra regular. Agora, qual o preço desse, Tainara? Esse aqui também sai 17, do M ao GG. E esse nós temos em variedade de cores. Tem, esse aqui já é o com recorte e bordado. Mas é o mesmo modelo, só muda aquele recortado. Gente, muito bonito. Vai mudar o preço esse aqui? Não, mesmo valor também. Mesmo valor. Você tá enviando aí pra todo o Brasil? Todo o Brasil. Aí a gente, se não tiver excursão, a gente tenta encontrar ou a gente manda pelos correios. Transportadora também. Transportadora, excursão, guia. Do jeito que o cliente quiser. Isso, do jeito que o cliente quiser. A Tainara, pessoal, ela fica aqui na região da 44, então a entrega também é rapidinho, né? Isso. Fez o pagamento, você já separa o pedido pra entregar, né? Exatamente. Aqui na região da 44 a gente não cobra taxa de entrega, só se for fora da região. Agora, esse modelo aqui tá muito bonito. Vocês estão vendo já o azul, mas vamos mostrar ele em outra cor também, né? Isso, tem variedade de cor. Aqui tem muita opção, né, Tainara? Bastante. Esse aqui, ele é o short moletom. Ele tem um bolso também bem fundinho, cordão. Ele é modelo de recorte e tem três bolsos. Agora, o cós dele também é super alto, né? Isso. Naquele cós baixinho, olha só o bolso atrás. E é um moletom bem confortável mesmo. O preço desse aqui, Tainara? R$17,00 do Pell GG. Até o GG também. Gente, que preço é esse, né? O pessoal vende, assim, short moletom de R$25,00. Isso. E ela consegue fazer pra vocês de R$17,00, gente. Agora, esse aqui todo liso. Ele tá lindo. Esse aqui já é a bermuda moletom. Ela é uma peça mais básica. Ela não vem em multimarca. Aí, ela é o cordãozinho, o ilhós. Mas ela tá muito bonita, né? Isso. O cós grosso, o bolsinho dela também. Não é aquele bolso raso, tá? E três bolsos, costura reforçada. Vem essa tagzinha aqui, emborrachada. Faz todo o diferencial, né? Isso. E qual que é o preço dessa aqui? Essa aqui sai R$20,00 no atacado. R$20,00. Tem variedade de cores também, né? Tem, tem variedade de cores. Agora, essa aqui tá linda, né? Isso. Essa aqui é o mesmo modelo, só que mistradinha. Aí, tem outras cores também. É a mesma forma. O cós, o cordão, a tagzinha emborrachada. É uma peça muito bacana. Então, quem estiver gostando, tira a print e envia no WhatsApp da Tainara, que ela tá aqui esperando todo mundo a todo vapor, né? Isso mesmo. E como que tá aí sua equipe no online? Todo mundo preparado? Todo mundo preparado, aguardando o atendimento. Você emite nota fiscal também? Isso, emite. Se precisar de nota fiscal, a gente faz tudo o que a gente precisar. E se o atendimento é rápido? Porque eles me pedem muito isso. Não, é assim. A gente sempre tenta atender no mesmo dia. A gente pede um pouquinho de paciência, porque a gente atende por ordem de envio. Quando lança o vídeo, a demanda também é muito alta, né? Isso. Aí, a gente tenta atender por ordem de envio, mas a gente tenta atender pelo menos no mesmo dia. Então, os primeiros que entraram em contato vão ser atendidos rápido, né? Isso mesmo, porque a gente atende por ordem. Agora, esse modelo aqui, Tainara? Esse aqui é uma peça mais social, né? Ele é o brin com elastano. Ela tem o bolso faca, o botão de metal. E atrás ela tem o bolso... Ah, legal! Como chama? Esse aqui é verdadeiro mesmo, né? É verdadeiro. Não é um fake, não. Ele é o bolso embutido. Ela tem outro nome, só que fugiu agora. Que dá um acabamento mais fino na peça, né? Gente, olha a costura desse aqui. Bem feitinho mesmo, né? Bem costurado. Vou mostrar por dentro também, tá? Olha só, o bolso aqui, ó. Todo forradinho. A gente mostra tudo, porque a gente valoriza também o dinheiro de vocês. É pra mostrar que compensa, assim, comprar aqui na loja hábitos, né? Isso mesmo. E o preço desse aqui? Esse aqui, ele sai R$30,00 do R$36,00 ao R$46,00. Gente, fora que tem várias cores também, né? Tem várias cores. Tainara, como que funciona pro seguidor comprar aqui o pedido mínimo da loja? É a partir de 20 peças, podendo variar entre elas. Não precisa ser do mesmo produto, não precisa... Da mesma cor, não precisa, né? Pode comprar um pouquinho de cada. Não tem distinção de tamanho pra poder fazer o teste e vocês verem que sai muito bem. Agora, essas camisas aqui o pessoal pede muito, né? Isso, essa aqui é a camiseta UV. Aí a nossa, a forma dela não é pequena, é uma forma bacana. Tanto que esse aqui é o M, né? Isso, esse aqui é o M. E ela é bem encorpada, aquela malha fria é uma peça que tem ótima saída. E realmente protege, né? Isso, realmente protege. Ela tá quanto? Essa aqui, ela sai 18 no atacado do M, do P ao GG. Até o GG também. Isso. Em várias cores. E o legal é que você pode combinar, né? Montar o seu kit, levar as camisas. Pode. E já com as bermudas também, com shorts. Exatamente, pra ter o kit completo. Isso é muito bom. E agora, vamos mostrar o kit casal logo, o pessoal vê que eles gostam muito. Aí, Karina, a gente vai começar pelos lisos. Olha, neon, né? Isso. O neonzinho que vem com bordadinho, três bolsos. Também o masculino, o cordão, os dois. E ficou muito bonito esse aqui, né? Esse aí é o feminino. O feminino. E esse aqui é o masculino. Vai ter qual o tamanho, os dois? Do P ao GG. Os dois. Até o GG também. Agora, o preço desse kit. R$25,00, o par. Gente, R$25,00. Isso mesmo. Sai muito barato, né? Muito em conta. Compensa bastante vocês comprarem o kit, fora que tem muita qualidade. É um tectel bem gostoso esse, né? Isso, esse aqui é um tectel mais molinho. E ele tem um acabamento ótimo, esse aqui, viu? Olha, vou mostrar aqui em outra cor também pra vocês. E agora, nesse aqui, vou aproveitar pra mostrar a costura dele por dentro. Olha, com o elástico na parte de cima. O bolsinho aqui, ó. Bolso verdadeiro também. O masculino eu tenho três bolsos, né? Dois na frente e um na parte de trás. Agora, pode falar do feminino, não tem nada? O feminino, ele é basiquinho aqui, ó. Ele vai com o cordãozinho, né? O cós grossinho também. Aqui, ó. Olha, que lindo. E o bordadinho. E seca rápido também esse, né? Seca rapidinho, tá? E o mesmo preço é esse aí, né? Mesmo valor, o juiz dos 25 parques. Agora, esse aqui eu gostei bastante. Gente, imagine só esse aqui, andando na praia, né? No parque. Isso, gente. Tem variedade. Esse aqui é o listradinho. Cordãozinho, a mesma forma daquele, na mesma qualidade. Bordadinho. Lindo demais. E fora, que tá chegando aí, ó. Junho, né? Isso. O mês dos namorados. Vai vender bastante. Então, todo mundo tem que aproveitar. Junho, mês de férias também. E isso. Aqui, outra opção também pra mostrar a variedade de estampas que a loja oferece, porque aqui tem muita opção, né? Isso. Aí, esses aqui já são os estampados, né? Os listrados, esses aqui são os estampados. Aí, eles saem 27 no atacado. O par do P.L.G.G. também. Gente, muito barato. Tem de bebida, floral, listradinho. Muita opção, né? Muita opção. Agora, vamos lá para esses, Tainara. Qual que são esses aqui? Os femininos, né? Porque a gente trabalha com bastante masculino, mas tem gente que fala, nossa, você não tem feminino, né? A gente colocou também. Tem também, né? E qual o preço deles? Esses aqui, eles são os femininos, tem que ter o grosso. Ele é um bolso, R$10,00 no atacado. Do M.L.G.G. Isso. Gente, que preço barato. Olha isso. Tem bolsinho também. E com muitas cores. Ah, esse tá muito lindo, né? Isso, variedade de estampa. Olha que legal. Esse aqui, ele já é com elastano. Já muda, né? Isso. Ele é um tecido mais molinho também. Ai, que lindo esse, gente. E tá quanto esse? Com cordão. Esse aqui tá R$14,00 no atacado. Gente, esse tá muito bonito, tá? E esse tectel aqui já é bem molinho mesmo, né? Tanto que dá um balançado. Tainara, é que você vende só pra que tem CNPJ ou não? Pra todo mundo? Não, CNPJ, CPF. Aqui a gente não tem essa exceção. Quem tiver dinheiro e quer comprar, você vende, né? Isso, a gente vende. E olha só, ela também trabalha com texante, tá, gente? Isso aqui é no algodão? Isso, é algodão, fio 30. Ela, e ela é, como chama? Com ombro a ombro, né? Com ombro a ombro, isso. Ai, que legal. E qual preço? Ela tem acabamento ombro a ombro. Essa aqui sai R$13,00 no atacado também, do P.L.G. essa. Do P.L.G., R$13,00. Bem barata, né? Isso, vai embaladinha, dobradinha. Tá bom? Gente, olha só, a loja é super caprichosa, tá? É dessa forma aqui que você vai receber no conforto do celular. Esse aqui, ó, é o tamanho M. Agora, Tainara, pra quem vier até Goiânia, onde fica a sua loja, o endereço? Shopping Centro Oeste, loja 49A, fica no segundo piso, próximo da praça de alimentação. É fácil de encontrar, pode pedir a localização também de vocês, né? Sem via. Pode, a gente manda. A gente tá pronto pra atender vocês, ansioso. Nossa equipe tá pronta pro atendimento. Só esperando todo mundo, né? Isso mesmo. Então, Tainara, esse aqui foi o vídeo de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela parceria. Não tivemos nenhuma reclamação daquele seu vídeo, viu? Ai, que bom. Graças a Deus. Feliz. Foi sucesso. Ninguém reclamou, vocês gostaram bastante. Então, entre em contato com a loja, porque é parceira confiável, que eu já falei aqui, que envia pra todo o Brasil. Vou deixar pra vocês o WhatsApp, Instagram da loja e o endereço também. Já se inscreva no canal, deixa seu like e também deixa aqui seu comentário me falando o que você achou da loja da Tainara. Gente, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.